Olá, esse promete ser mais um daqueles programas cheios de curiosidades. O papo agora é sobre insetos, eles que compõem a maior diversidade de vida animal do planeta. O DERA, 900 mil espécies já foram descritas, mas pesquisadores acreditam que esse número pode aí ultrapassar os 7 milhões. Será que é para ter medo deles, manter distância dos insetos? As abelhas e as borboletas, por exemplo, estão nesse time e são adoráveis. Vamos conversar com quem entende do assunto. Estão comigo no estúdio a Ana Carolina Junqueira, que é professora da UFRJ, o Ricardo Lourenço, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, e também o Ronaldo Figueiró, professor do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. O ESO. Sejam bem-vindos ao Conexão. Acho que vai ser um programa bem bacana, que vai trazer informações novas para a gente. Inclusive, eu começo com você, Ricardo. Querendo saber, é para a gente realmente temer os insetos, sair por aí dando chineladas, raquetadas neles? Afinal, qual é a missão desses animais? É para temer alguns insetos, porque tem insetos que causam doenças, insetos que transmitem doenças. Então, a gente tem que temer e, de fato, ter temor de alguns desses insetos. Mas a grande maioria não é. A grande maioria faz parte do ecossistema, de toda a vida do planeta, polinizando as flores para não dar os frutos, né? Muitos frutos e materiais, a seringueira, na floresta não tem ninguém que vai lá semear. É uma mosquinha que vai lá fazer a polinização para poder ter outras seringueiras no planeta. E assim por diante. E insetos também estão na cadeia alimentar de outros insetos e de animais, como animais insetivos, mamíferos ou de aves. Tem pássaros que só comem insetos e assim por diante. Então, faz parte de... tem insetos muito importantes economicamente, como você já falou da abelha, não é verdade? Que produz mel, enfim. Tem insetos muito importantes. Tem insetos muito nocivos, como os cupins e tudo mais. Mas fazem parte, tem insetos que tem... As pulgas, as baratas. As pulgas, as baratas, exatamente. Mas fazem parte, né? Fazem parte de toda uma ecossistema. Então, aqui no planeta há muito mais tempo do que nós, muito mais tempo do que todos nós, né? Milhões de anos, né? Milhões de anos, exatamente. Então, de fato, o inseto, insetos em geral, devem ser encarados como uma fonte de aprendizado, né? De vida, de modelo de sociedade, né? Tem insetos que vivem em sociedade, como as formigas, as próprias abelhas que você falou, né? Os cupins também. Mas tem insetos muito nocivos, né? Porque ferroada de um marimbondo é uma doença que a gente vai ter. Como uma doença transmissível também, com febre amarela que está agora acontecendo, muito importante. Então, tem insetos e tem insetos. Assim como tem animais, animais e humanos e humanos. É assim também. Só de moscas, Ana Carolina, existem milhares. Quais famílias elas são? Ah, são muitas famílias. São milhares de famílias. Até hoje, cerca de 150 mil espécies já foram descritas. Mas acredita-se que a diversidade supera e muito a quantidade de espécies que já são descritas. E qual é a diferença da mosca varejeira para a mosca doméstica? Bom, as moscas varejeiras e as domésticas são muito comuns em centros urbanos. São moscas que a gente vê muito frequentemente. As moscas domésticas têm esse nome justamente porque estão muito associadas a hábitos humanos. Então, são as moscas mais comuns nas casas. E as moscas varejeiras são aquelas que, quando você acende fogo para fazer um churrasco, são as primeiras a aparecer. Então, as moscas varejeiras são um pouco menores. Elas são pretas, normalmente, ou acinzentadas, o tórax é acinzentado. Elas são menores, com cerca de meio centímetro, mais ou menos. Enquanto que as moscas varejeiras, elas são um pouco maiores, cerca de um centímetro, talvez um pouco mais. E são aquelas verde-metálicas. Apavorante, né? É, elas estão mais naquela classe próxima às baratas. Então, elas causam algum asco porque já, historicamente, nós sabemos que, muitas vezes, elas são chamadas de vetores mecânicos, né? São pragas urbanas e podem transmitir doenças, né? É. Quando ela disse em vetor mecânico, é interessante esclarecer, né? Pois é. Nós falamos na biologia, na parasitologia, que tem vetores biológicos e mecânicos. O mecânico transmite uma infecção, um parasito, por exemplo, quase como um carimbo que você molha no local e transmite pro outro. Aquele parasito não tem nenhuma relação fisiológica, bioquímica, nada com aquele inseto. Ele não vive daquele inseto. Ele não precisa das partes do inseto pra viver. Mas o inseto que carreia, o biológico não, o vetor biológico, o parasito, o vírus, o que for, ele precisa do organismo do inseto pra ele se reproduzir dentro dele ou se desenvolver dentro dele pra ser transmitido. Então, no primeiro caso, a mecânica, como ela falou, pode ser um inseto que transmite com a patinha que sujou num local sujo e pousa num local limpo, numa ferida da pessoa. Na comida, no caso das moscas, né? Na comida, ou numa ferida. E, ao contrário de um mosquito, que pega, por exemplo, uma infecção da febre amarela, ele suga um animal, um macaco, e o vírus reproduz dentro dele, ou seja, replica em milhares de vírus, pra depois ele picar o outro indivíduo e transmitir pela picada. Então, o organismo do inseto é necessário pra esse vetor biológico diferente do mecânico. Agora, Ronaldo, eu dando uma pesquisada, encontrei uma classificação lá, insetos aquáticos. Como defini-los? O que é um inseto aquático? O que é um inseto aquático? O inseto aquático é todo aquele inseto que tem uma fase da vida dele, que é no ambiente aquático. Não são insetos que vivem a sua vida toda no ambiente aquático. Uma parte dela é. Então, hoje, a gente tem vários insetos aquáticos sendo discutidos. É de Egipte? É de Egipte, certamente, é a maior celebridade dentre os insetos aquáticos. Mas, na verdade, a gente tem uma gama enorme de organismos que caem nessa classificação. Muitos deles nada tem a ver com transmissão de doenças. Muitos deles são polinizadores. Muitos deles têm o papel, por exemplo, de controlar o tamanho de outras populações. O tamanho da população da natureza, o tamanho da população de Aedes aegypti, ela não é afetada só pelo clima. Tem as outras espécies também. Tem os seus competidores naturais. Tem os seus predadores. Então, tudo isso, digamos assim, contribui para um equilíbrio bem delicado que é o equilíbrio ecossistêmico. Ali tem... a gente está com essa página aberta. É uma página que o Ronaldo mantém. E aquela ilustração ali são de larvas? Sim, isso são larvas de borrachudos. De borrachudos. Quem são os borrachudos? Borrachudos são insetos hematofágicos. Todo mundo já ouviu falar de borrachudo. Mas nem sempre faz a relação com que inseto é esse. Borrachudo é aquele inseto que vem te picar quando você vai tomar um banho de rio. Quando você está próximo de uma área que tem muitos rios. Por quê? Porque as larvas deles, diferentes da larva do Aedes aegypti e de outros mosquitos, elas se criam em ambiente de água corrente. Então, a gente tem inseto aquático, que é de água parada e de água corrente. No caso dos simulídeos, que é o nome científico que a gente dá à família dos borrachudos, eles se criam em água corrente, diferente dos outros insetos que se alimentam de sangue que a gente conhece. Qual a missão deles no meio ambiente? Então, na verdade... Eles são predadores? Você tem a mais diversa variedade de hábitos alimentares. Você tem desde insetos que são predadores vorazes, até insetos que são só filtradores na sua fase aquática, que ficam se alimentando basicamente de partículas orgânicas em suspensão na água. Aquelas pequenas partículas ali de matéria orgânica que são carreadas pelo rio, pela água parada. Agora, na fase adulta, a maioria dos insetos, eles basicamente são fitófagos. Eles se alimentam de tecido vegetal. Embora alguns necessitem do chamado repaste sanguíneo, que é essa refeição, assim, digamos, de sangue, para maturar os ovos, como é o caso do Aedes aegypti, das fêmeas do Aedes aegypti, precisamente. Mas definia a extensão do papel dos insetos aquáticos. Eles começam desde por servir de alimento, para toda uma teia trófica, uma teia alimentar complexa, até esses equilíbrios, realmente, que eles acabam contribuindo, para os equilíbrios populacionais competindo entre si. Então, você tem polinização, você tem regulação populacional, que é esse controle, assim, digamos, das demais populações. Mas, você tem, na verdade, múltiplos papéis deles no ambiente. A gente tende a, quando falar de insetos aquáticos, pensar principalmente naqueles que nos picam. Exato. Mas, existe uma infinidade de insetos aquáticos, que a gente, às vezes, nem tem nome em português, né? Tem tantos deles que, em inglês, você tem nomes lugares, mas em português você não tem. Um dia alguém ainda vai classificar. Por quê? Porque eles não estão picando ninguém, eles não estão atacando nenhum cultivar de interesse econômico, então, nem ganham o nome. Mas, esses são importantes polinizadores. Então, outros estão trabalhando silenciosamente, controlando outros insetos. A larva de uma lavadeira, por exemplo. A lavadeira, durante a vida toda, que é longa, durante a fase aquática, ela come outros insetos. Ela come larva, por exemplo, de mosquito. Então, ela está ajudando a controlar silenciosamente, sem nós pagarmos nada, ajudando a controlar formas aquáticas. E, quando elas saem da água, as lavadeiras, comem outros insetos. Então, elas vivem controlando a população de insetos. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente não dá uma bola para a lavadeira. De passagem, Ana, nelas que eu estava pensando quando falei dos criadores vorazes. Dentre os insetos aquáticos, talvez seja o criador mais voraz que a gente tem. Agora, eu quero saber da Ana, Carolina, a questão das moscas em si. O que você... Você estuda a relação das moscas com possíveis surtos de doenças, né? O que você já destaca para a gente? Sim, mais recentemente, eu diria que nos últimos 4 ou 5 anos da minha vida, eu passei analisando, na verdade, todo o conteúdo genético que as moscas carregam. Então, basicamente, eu coletava moscas no ambiente, fazia um suco de mosca e todo o DNA delas, então, era extraído e sequenciado com tecnologias novas, muito recentes e paralelizadas, é um sequenciamento massivo de DNA. Então, essa grande quantidade de dados gerada foi analisada em sílico, justamente para saber toda a miríade de organismos que essas moscas carregam. Você, inclusive, mandou o endereço de Dropbox para a gente, tem algumas fotos ali, a gente, eu acho que vai ter como localizar e mostrar. Sim, e justamente, elas são, essas moscas, as varejeiras e as moscas domésticas, elas são moscas que são detritívoras, né? Elas se alimentam de restos humanos, por isso estão muito associadas, né? Ao hábito humano. Há quem diga, inclusive, que elas evoluíram como comensais de humanos, né? Ao longo dos milhares de anos que a gente evoluiu, porque elas estão presentes em todo lugar que o homem também está. É verdade. E elas comem os restos, realmente, né? Os lixos, matéria orgânica em decomposição, colocam ovos em corpos. Não tem nada mais incômodo do que a gente estar ali preparando um churrasco, chega a mosca para cá. Chega a mosca, exatamente. São os primeiros insetos a sentirem o odor da matéria orgânica em decomposição. Como a gente faz para afastar? Só retirando essa carne, esse lixo, esse resíduo de perto? Essa é uma prática higiênica, porque como elas vivem nesses locais antigênicos e têm muita associação com o homem, elas transportam, então, né? Realmente, assim, como se fossem boins, né? Do lixo ou de matéria orgânica em decomposição para a nossa mesa, né? Para os talheres e tudo. Então, a primeira coisa seria realmente manter o ambiente relativamente limpo. Seria também a... Existem algumas formas de controle de moscas, desde as larvas, né? O controle das larvas nessas regiões antigênicas, lixões abertos, esgotos abertos também. É uma coisa muito importante você tratar isso. E não só isso, como também tem aqueles papéis que são grudentos, né? Muitas vezes eles atraem as moscas e elas ficam presas. Então, existem outras formas, ou sacos de água até podem repelir. Sacos de água? Sim, eles atraem as moscas e isso tira elas do foco de convivência humana. Qualquer tipo de saco plástico, cheio d'água. Saco plástico transparente, né? Transparente. Incolor e com água pendurado. É uma forma de você tirar essas moscas da mesa. Existem luzes também, né? Que são formas de você atrair e que aí aproveita e já dá um choque e elas morrem. Torra as bichinhas, né? Exatamente. Então, essa é uma forma de você realmente fazer um controle local. Uma forma mais ampla seriam políticas públicas de controle de vetor mecânico mesmo, como se faz hoje em dia para o Aedes aegypti. Essas aí são... São moscas varejeiras. São as varejeiras. Essas são conhecidas como moscas da latrina. Então, elas visitam realmente matéria orgânica em decomposição. Esse é um peixe em decomposição que foi usado como isca. Você vê, após alguns segundos, elas já vêm e pousam na matéria orgânica em decomposição. E quando adultas, elas se alimentam da matéria orgânica, mas não comendo, só a partir dos líquidos, dos restos líquidos. Mas agem como polinizadoras na natureza também. Até para complementar tanto o que os dois colegas aqui estavam falando, justamente sobre essa atuação em diferentes níveis tróficos. É interessante a gente falar que algumas dessas moscas que atuam como polinizadoras, elas são atraídas por um odor pútrido que determinadas flores produzem. Então, é uma adaptação dessas flores. É tudo, afinal de contas, produto de um complexo processo evolutivo. Aquela flor foi selecionada, aquela planta teve selecionada uma característica de um odor desagradável, que para a maioria dos polinizadores não vai funcionar, mas que funciona perfeitamente para as moscas. Para as moscas várias gêneras. É interessante também notar que alguém tem que fazer o serviço porco. Então, quando você tem um animal morto na floresta, um peixe morto na beira de um rio ou na beira do mar, essas moscas são importantes. São nocivas nesse aspecto, mas moscas nesse mesmo grupo fazem serviço porco. Qual é? Ajudar a destruir aquele corpo em decomposição para ele desaparecer. Então, alguém, ela tem esse serviço. Além de serem muito lindas, né? São brilhosas, azuis, metálicas. Pois é, olhando com essas supercâmeras a gente vê até uma beleza. E tem que lembrar do bom trabalho que elas fazem, ajudando a limpar o ambiente. Imagina a quantidade de animais que morrem por dia, não é? Agora, eu tenho uma curiosidade em relação geral aos insetos, que muitos são super resistentes, não é? Estão lá embaixo da terra, enfim, sobrevivem a altas temperaturas, temperaturas assim, ou muito baixas, muito altas. De onde vem essa resistência? Tem uma variedade nova. Eles estão no planeta há muito tempo, se passaram por várias eras, eras com temperaturas muito variáveis, muito altas, muito baixas. E eles foram se adaptando a vários ambientes subterrâneos, embaixo d'água, nas serras mais altas, voando alto, muito alto. Então, eles foram se adaptando a esses ambientes e depois se adaptando às condições que o homem também produziu. Por exemplo, a barata e outros insetos como os mosquitos, ou mesmo borrachudos, que mosca, principalmente, desenvolve resistência até aos inseticidas que a gente produz, né? Resistências metabólicas e resistências que acabam entrando mesmo para o seu genoma. Os filhotes de um grupo de inseto que os pais são resistentes vão nascer com resistência e demoram a perder a resistência, né? Tem que diminuir o uso de... É por isso que sempre os biólogos insistem muito em tentar fazer um controle mecânico, né? No caso do Aedes aegypti, eliminar os focos, fazer o trabalho de não deixar a água parada para evitar o uso de inseticida. Porque ele vai acabar gerando resistência e na hora fatal, na hora grave, que você tem que acabar com uma epidemia, você não tem arma na mão porque os insetos estão resistentes. Agora, de onde vêm os apelidos das moscas, né? Bus 380, drone, peste urbana, de onde vêm? Não, eu acho que é justamente isso, né? Essa minha vontade justamente de fazer um monitoramento ambiental, né? Ou seja, quais micro-organismos estão circulando em regiões rurais e urbanas, principalmente, usando as moscas como biosensores. É por isso que eu acabei criando apelidos para elas. São meus mini-drones. Elas vão naturalmente para o lugar onde ninguém quer estar, mas a gente consegue captá-las novamente e analisar o que elas trazem desse ambiente. Então, realmente sendo usados como biosensores. Eu quero muito falar das borboletas. Você, Ricardo, é um dos idealizadores aí, enfim, reabriu o borboletário lá da Fiocruz, um espaço muito bacana. Vim em sua homenagem aqui à estampa da saia, que parecem borboletas ali delas, você observou. Isso é uma ilustração, né? Não é um certo. Isso é uma ilustração, é uma homenagem. Me fale delas, né? Qual é a missão das borboletas aí no nosso ecossistema? Está dentro desse grande leque que o Ronaldo já falou, que é de polinizar, sobretudo, ajudar a controlar. Então, eu como trabalho, como ele também, com inseto hematófago, como também ela, que trabalha com inseto nocivo, via sempre as pessoas falando sempre mal dos insetos, não entendendo esse lado de que, apesar, por exemplo, do exemplo que ela deu muito bom, da mosca, que pode transmitir, carriar bactérias, parasitas nas suas patinhas, elas também ajudam a decompor, né? Então, eu achei que devia fazer alguma coisa para sensibilizar, principalmente a população urbana, no sentido de que insetos nem todos são prejudiciais e que alguns deles são muito bonitos, que têm formas muito diferentes, que habitam locais muito diferentes, se alimentam de forma diferente. Então, montamos uma borboletária, isso foi, acho que em 2011, veio uma exposição sobre insetos, que depois foi remontado dentro do campus da Fiocruz, está à visita, quem quiser vir é gratuito. É esse espaço aí que a gente está vendo. É um espaço que você caminha numa grande gaiola, que você não está vendo o bicho de fora da gaiola, você está dentro da gaiola igual a ele, você está igual ao inseto, e você tem, nós temos quatro espécies de borboletas diferentes, essa aí, por exemplo, está colocando o ovinho, é uma borboleta que come, que é a larva, come folha de couve, por exemplo, então, é uma borboleta branca, e temos borboletas de cores diferentes, propositalmente, que se alimentam de coisas diferentes, por exemplo, essa daí, que é o olho de coruja, que gosta muito de sais, ela pousa na superfície da pele que está com suor, e ela, na natureza, ela não vai nas flores, ela vai nas frutas em decomposição, que muita gente não sabe que borboletas somente sugam frutas em decomposição. Então, isso, nós usamos esse ambiente para sensibilizar a população no sentido de que as borboletas são importantes, que os insetos em geral são importantes, através das diferentes formas, desses insetos, das cores diferentes, dos ambientes e hábitos diferentes que eles fazem, que eles usam. Eu disse que o nosso tempo aqui passa rápido, voa rápido como uma mosca, então, antes de encerrar, eu quero muito aproveitar aqui os momentos que faltam para saber de vocês do porquê estudar, né? A dedicação de vocês em estudar os insetos, esses invertebrados. Ronaldo, você tem mestrado, você fez graduação em ecologia, não necessariamente é preciso estudar etimologia, né? Você estudou ecologia, fez graduação, pós-graduação, mestrado também, surgiu de onde esse interesse? Então, se a gente for pensar, a gente, do ponto de vista biológico, nós não somos uma espécie tão abundante assim no planeta. Nós não somos nem perto, aliás, os mamíferos, o táxon, dentro do qual a gente está, está nem perto de ser o táxon mais distribuído no planeta. São os insetos. Se a gente for pensar em animal macroscópico, lógico, se a gente deixar de lado os micro-organismos são os insetos. É a maior diversidade de vida animal. Exatamente, a maior diversidade de vida animal. A gente pensa no leão, na zebra, no elefante. É, pensa em qualquer coisa, menos em insetos. A gente tem uma quantidade tão grande de insetos diferentes, tantas adaptações específicas diferentes. Minha formação sempre foi em ecologia, então sempre tive fascínio pelo papel ecossistêmico que esses animais têm. Então, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado sempre foi na ecologia. Ironicamente, de um inseto hematofágico. Mas isso nunca me fez deixar de ter esse outro olhar. Esse inseto hematofágico que eu trabalho, os simulídeos, eles têm um papel ecossistêmico também. Eles beneficiam a diversidade de insetos aquáticos. Eles não servem só para picar a gente, nem para transmitir o cocercose, mansonelose. Eles têm um papel primordial na manutenção da diversidade. Qual que é? A larva, ela se alimenta de partícula em suspensão, né? Aquelas pequenas partículazinhas de matéria orgânica que estão em suspensão na água. Partículas pequenas, são apenas demais para que outros insetos aquáticos de algumas outras variedades se alimentem. Só que eles têm baixa eficiência digestiva. Então, basicamente, entra, sai do jeito que entrou, praticamente, só que maior. Ao aumentar o tamanho dessa partícula, na verdade, esse inseto está disponibilizando para uma gama imensa de organismos que não seriam capazes de pegar aquela partícula pequenininha. Então, eles são o que a gente chama de um elo trófico, um elo alimentar. Além de eles servirem de presa para uma infinidade de outros organismos aquáticos, tanto insetos quanto peixes, outros vertebrados, eles ainda têm esse papel. Eles são essenciais para a diversidade. São o que a gente chama de uma espécie-chave. Isso também te encanta, Ana Carolina? Sim, acho que a questão da diversidade de insetos, certamente, para qualquer pessoa que trabalha com inseto, deve ser uma das primeiras coisas que menciona. Você estimula os jovens que, enfim, mais curiosos a se interarem mais sobre os invertebrados. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, no meu caso, eu fui muito mais para a área genética, muito mais para a área genômica. Então, o meu interesse sempre foi muito entender a diversidade, diversidade, não só de vida, mas de como a vida se forma, que é a partir do DNA. Então, essa, para mim, foi o meu start. Foi onde eu comecei, realmente, utilizando variedade de genomas e analisando, comparando a variedade de insetos, ou de moscas, ou de dípteros, que são os insetos que têm duas asas, em vários ambientes. E, no decorrer desse projeto, realmente, eu fui acabar olhando não só para o DNA das moscas, mas também de todas as bactérias e micro-organismos que estão associadas a ela. E o Ricardo já fez seu comentário aqui, que se encantou também pelas borboletas. Eu era veterinário. Na verdade, eu sou veterinário, mas meus colegas perguntam você, está trabalhando com... Não, estou trabalhando com inseto. Então, por ser veterinário, a questão da saúde pública foi muito importante, foi o que levou a minha carreira a estudar mosquitos, que transmitem muitas coisas. Muitas coisas, algumas delas muito atuais e muito importantes, como a febre amarela, por exemplo, dengue, chikungunya, zika. Que estão aí. Então, é isso. Eu quero muito agradecer a participação de vocês e o trabalho de vocês, que para a gente é fundamental. Desejo boa sorte, viu? E espero contar com a presença e os conhecimentos em outros programas, por que não? Vamos falar mais de insetos aqui. Tá certo. Muito obrigada, Eliana. Um grande abraço. Obrigada a você de casa também. Espero que tenha gostado da conversa. Se quiser assistir novamente, já sabe. Basta acessar culturaplay.org. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho